Olá, tudo bem? Você já sabe que eu gosto bastante das ferramentas Dexter, principalmente as manuais. E hoje eu vou trazer para vocês esse produto bem bacana, um serrote para corte de madeira. Apesar de gostar bastante das ferramentas manuais da Dexter, eu ainda não conheci esse serrote. Eu conheci através do canal do Dicas do Mal, que eu vou inclusive deixar o link aí para vocês na descrição. Um canal bem bacana, bem interessante. Eu vou mostrar algumas características desse serrote, a gente vai fazer um teste nele para ver se realmente é bom. E comparar com outro serrote antigo que eu tenho aqui da Tramontina, para a gente ver realmente a diferença. Vou mostrar para vocês também um vídeo, eu fui lá comprar e aí eu descobri que não tem só esse modelo da Dexter. Tem o mais curto, tem esse mais longo. Esse é um modelo de serrote ocidental e eles têm inclusive lá um serrote para gesso. Então eu vou colocar aí os valores também. Esse daqui eu paguei R$ 47,90 na loja Leroy Merlin, tá bom? Que a Dexter é a marca de ferramentas da Leroy Merlin. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então esse daqui é um modelo Standard Cut. Ele tem aqui como indicação do tempo de vida útil da ferramenta, bem interessante, quatro estrelas. A velocidade de corte também quatro estrelas. Ele é um serrote que ele tem os dentes com três arestas Isso também me interessou muito Porque eu tenho um serrote de podar galhos Que é com três arestas e ele é muito bom Então vamos ver se isso daqui corta de uma forma parecida Ele tem oito dentes por polegada, tá? Tá aqui até nessa medida aqui pra gente poder verificar O cabo dele é um cabo emborrachado Ele tem um grip aqui, uma pegada muito boa Quando você segura aqui você apoia o dedo aqui Ou pra quem é canhoto, apoia aqui Muito boa a qualidade Vou tirar aqui, ó Uma lâmina bem bacana Aqui tem a serigrafia, né? Mas isso com o tempo eu acredito que deve sair Esse é um serrote de 500 milímetros, né? Ou 50 centímetros aqui da lâmina dele E eu vou fazer uns testes e a gente vai comparar Com esse serrotinho velhinho que eu tenho aqui da Tramontina Que tem aquele dente antigo, né? O dente simples, comum E realmente ele corta tudo, né? Ele é um serrotinho já que tá mais judiado E a gente vai fazer uma comparação aqui de corte Vamos lá cortar Pra efeito de comparação, vou começar serrando aqui Com o serrotinho comum da Tramontina Tô aqui com o caibro de pinos, provavelmente Vamos ver como é que ele se comporta Música 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 É isso aí Corta relativamente bem Consegue fazer um bom corte Porém A lâmina aqui Ele já até entortou De uma outra vez Já que eu usei Eu não sei Eu não estou muito feliz com ele Mas corta bem E vamos ver como que se comporta Esse daqui da Dextra Apesar do marceneiro aqui Está bem ruim De inclinação de ângulo Cortei torto Mas ele se saiu muito bem Dá para perceber É nítido Que esses dentes aqui Eles são mais agressivos Eles realmente Fazem um desbaste maior Em relação aqui Ao acabamento do corte Dá para perceber Que o da Dextra Ele corta mais fino É um corte mais limpo Do que o outro Que fica um pouco Mais poroso Vamos agora testar Num galho De árvore De pitanga Corte bem limpo Muito bonito o corte Fazer o teste novamente Com o outro Fazer o teste Eu percebo que trava Um pouco mais Com esse serrote E apesar dele ter Uma lâmina mais curta Ele tem a tendência A dobrar mais fácil Do que o outro Que tem a lâmina longa Vamos mais uma vez É bem mais suave Gente Eficiente Olha que corte limpo Bonito Vamos aproveitar aqui Para fazer o corte Dessas ripas Que eu estou usando Na construção Da nossa bancada Dá uma olhadinha aqui Aqui a nossa próxima Bancada Com o tampo de madeira Nós fizemos o vídeo Daquela bancada de aço Tem o vídeo dela Da fabricação completa E agora a gente está Começando a fabricação Dessa outra aqui Então vamos aqui Serrar esse sarrafo Muito bom Vou fazer uma comparação Eu tenho esse serrote Podador de galhos Inclusive nós temos Um vídeo aí no canal Mostrando várias podas Diversas podas Tanto com serrote Quanto aqui Com essa guilhotina Do serrote E ele tem essa lâmina Com três arestas Super afiada Eu acredito que ele corta Mais afiada Do que esse da Dexter São propósitos Totalmente diferentes Mas eu vou fazer Esse teste na bancada Com esse galho De pitangueira Vamos ver É realmente Esse serrote É imbatível O apoio que você tem No cabo dele A lâmina dele É muito boa Faz um corte preciso Ele é ótimo Para podar as árvores Mas esse da Dexter Aqui não fica muito Atrás não Muito bom também Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado da dica Eu achei um preço Super justo Um serrote Muito bonito Eficiente Com essa lâmina Que tem um corte Mais rápido A garantia Desse produto Se você guardar A nota fiscal Vem descrito Aqui na embalagem Que é uma garantia Vitalícia Enquanto durar A ferramenta Por toda a vida Espero que tenham gostado Mais um produto Dexter Aqui Para a nossa coleção Se você ainda não é inscrito Não esqueça De se inscrever No nosso canal Eu sou o Fernando E seja muito bem-vindo Ao canal 123Fernando Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo